Um, dois, três e... Aê, Júnior, pega a visão nessa, hein? A gente tem da pegada. E ela passou, e quando vi meus olhos até mudaram de cor Que mina é essa, não sabe como me deixou Que brilho é esse, sorriso desse ter você É a missão que um soldado completou Vamos pro top topa, suporta essa troca Me chama de seu rei, minha da mágica opa Vou ficar baixa, passa longe, essa coisa até me esconde Eu tranquilo como um monte, lembrei de você Pra você me ter, basta você querer Pra gente se envolver e não faltar prazer É líder e gata, é, mexeu comigo Eu tô hipnotizado com esse teu sorriso Seu rosto, teu cheiro, esse teu cabelo Quando jogar de preto, eu fico vermelho Nas cores do Flamengo, Milan ou Barcelona Com você do meu lado, eu vou até a Patagônia É tipo o mar e o céu, é tipo o sol e a lua Combinação no olhar, eu quero cama e ela sutra É tipo o cama sutra, indecisão maluca Mas eu me posiciono pra ter essa filhada Vem lá, vem cá Que eu quero ficar Você é Boquim Ticão, Júlio, não, mané? E te amar, namorar Então, diva Vem cá Que eu quero ficar Te amar, namorar Te amar, namorar Vai, vai, mais de cem Vai Que isso, hein, moleque Representando E ela passou Enquanto o rei meus olhos até mudaram de cor Que mina é essa não sabe como me deixou Que brilho é esse? Sorriso desse Ter você é a missão que o soldado completou Vamos pro topo, topa Suporta essa troca Me chama de seu rei Me anda mais de copa Porque a taxa passa longe Essa filha até me esconde E eu tranquilo como um monge Lembrei e você Pra gente, ha Pra gente se envolver E não faltar prazer Mas tá você querer L de gata É, deixou comigo Eu tô hipnotizado com esse tom sorriso Seu rosto, seu cheiro Esse teu cabelo Quando jogar de preto Eu fico vermelho Nas cores do Flamengo, Milan Do Barcelona Com você do meu lado Eu vou até a Patagônia É tipo o céu Uma combinação perfeita Vem, vem, vem Solta o refrão Vai, boquinha Divá Vem cá Que eu quero ficar Te amar Namorar Divá Vem cá Que eu quero ficar Isso é boquinha, filho Maneiro, né?